Nesta semana, nós mostramos aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, o flagrante de bandidos que acabaram invadindo a garagem de um prédio lá no bairro da Ponta Verde e furtaram duas bicicletas. Olha as imagens aí. Essa ação foi registrada por uma câmera de segurança do local. O vídeo mostra um grupo de três pessoas passando em frente ao portão da garagem, analisando ali a situação. Dois deles voltam, arrombam o portão e invadem o prédio. O terceiro, então, chega pouco tempo depois. Eles demoram alguns instantes fora do alcance da câmera e já aparecem em seguida, já com as duas bicicletas e fogem tomando destino ignorado. A segurança nos condomínios é algo de grande importância e nunca deverá ser tratada como um assunto corriqueiro. Hoje, a maioria dos condomínios investem em segurança e tecnologia para evitar invasões como essas, furtos e roubos. Mas, ao mínimo descuido, os bandidos darão um jeito de cometer crimes. Esse é o assunto de hoje do Explica Pra Gente, que está no ar. Um assunto cada vez mais discutido, cada vez mais debatido, inclusive em reuniões de condomínios, para que a tecnologia possa ser uma grande aliada e proteger um pouco mais as pessoas que moram em condomínios, seja em prédios ou de casas. Coronel N. Bolivar, no nosso Explica Pra Gente de hoje, primeiro, boa tarde, seja bem-vindo. Um assunto extremamente pertinente e com suas dicas para que todo mundo consiga segui-las e evitar ser vítima desses larápios e vagabundos que ficam aproveitando uma oportunidade de descuido ou de falta de segurança para aproveitar. É isso mesmo, boa tarde. Hoje, Wilson, as pessoas têm lidado principalmente com a tecnologia. Então, existem condomínios que têm a presença da pessoa física, do porteiro, existem condomínios, prédios, que têm o sistema de portaria remota, no caso, que não têm o porteiro. É tudo feito através da vigilância que é monitorada, sem a presença de uma pessoa. Então, boa tarde a todos. Aqui no Fica Alerta, no Explica Pra Gente, a gente vai dar algumas dicas, principalmente dicas simples que funcionam para que as pessoas não sejam vitimadas por esses bandidos. Uma delas, Wilson, é principalmente antes de você entrar no seu prédio, no seu condomínio, você verificar se não tem ninguém aí do lado próximo da garagem, no lado direito ou esquerdo da garagem lá, ali fazendo, ali o faz de conta que está esperando alguém ou alguma coisa e justamente está esperando na hora que você abre o portão. Então, quando você abre o portão da garagem, é aquele momento que ele utiliza para entrar. Às vezes, você nem percebe. Então, você abre a garagem, entra com o carro, aquela pessoa entra também junto, você sobe no elevador ou ele pode te abordar e aí vai para uma situação mais grave de assaltar com arma de fogo ou ele vai roubar, furtar o que tem ali dentro da tua garagem. Então, é importante a gente ter essa noção e antes de a gente chegar na garagem, a gente dá uma observada, dá uma olhada na rua. Se tiver alguém, você faz o contorno, tenta entrar em contato ou com a empresa que faz o trabalho remoto ou com o seu porteiro. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos fazer, então, as perguntas dos nossos telespectadores. Depois a gente volta a debater esse assunto de portaria remota, de portaria com o próprio porteiro. Vamos ver a pergunta de hoje, quem faz para o Coronel N. Bolivar, sobre a questão das invasões dos condomínios. Quem faz a primeira pergunta é a Denise Freitas, Coronel. Ela pergunta o seguinte, o ideal é usar cadeado nas bicicletas, mesmo dentro do condomínio? Sim, o ideal é você ter essa segurança a mais, que é o cadeado, de preferência aqueles cadeados mais fortes, que possuem senha. Se você tiver também um local, coloque o cadeado na própria bicicleta e colocando o cadeado, aquele que tem uma corrente acorrentado em outro objeto de ferro, uma barra de ferro que você pode instalar no seu prédio. Então, essa aí é uma forma segura, porque você vai ter aquele tempo, aquela dificuldade. Se bem que para os bandidos, Wilson, não há empecilho, eles vão até conseguir. Mas você vai dificultar, você vai fazer com que o tempo dele, para que ele retire aquela bicicleta, seja maior. E aí você consegue, às vezes, fazer com que ele não roube. Perfeito, muito bem, Coronel. Vamos lá para a segunda pergunta de hoje, quem faz a pergunta para o Coronel N. Bolivar? Vamos ver, é o Gabriel Santos. Ele pergunta o seguinte, Coronel, se o assaltante aproveitar o portão aberto na hora de entrar com o carro, o que é que eu faço? Então, a gente falou logo no início, é sempre assim, ele aproveita esse momento de fragilidade, desatenção e aí ele vai entrar junto com você. Se você observar que entrou uma pessoa ali acompanhando, o que é que você deve fazer? Travar as portas do seu veículo e não descer do veículo, fazer contato, se possível, com o porteiro, se houver, ou com a segurança que faz a portaria remota e também ligar para o 190, ligar para a polícia, dizer que alguém entrou no seu prédio. Então, são essas as providências e fazer com que ele não perceba que você está vendo que ele entrou no seu prédio e trave as portas do seu veículo. Perfeito, Coronel, a gente tinha debatido um assunto também aqui logo quando nós vimos a situação desse portão, que os dois meninos ali acabam abrindo o portão automaticamente e aquele era um prédio de portaria remota. A gente tem percebido que tem avançada tecnologia, ela é importante, mas eu continuo dizendo que ela é aliada com o ser humano. Por exemplo, se esse prédio que nós estamos falando aqui tivesse um porteiro, a ação para evitar que isso acontecesse, ou o aviso ou até o alarme para que ele saísse, seria muito mais rápido do que a remota, porque a remota é aqui que você ligue, que o cara está lá, que ele consiga mandar alguém, que ele consiga fazer alguma coisa. Eu queria, na sua opinião, como especialista de segurança, as remotas têm as vantagens de você economizar por conta da questão tributária pessoal, mas em compensação tem os seus prós e contras, não tem, Coronel? Tem. Vamos lá. As vantagens, o custo, como você falou, o custo da segurança eletrônica, a disponibilidade 24 horas e 7 dias da semana, o registro de atividades, os sistemas eletrônicos, eles registram essas atividades como entradas, saídas, e podem formular, inclusive, um histórico detalhado desses eventos, a eficiência, isso aí é inquestionável, e a integração com outros sistemas. Qual é a desvantagem? As desvantagens. Primeiro, a falta de humanidade. O porteiro é aquele cara que vai receber, que vai ajudar, principalmente para criança, para idoso, ele vai ser aquela pessoa que você precisa naquele momento certo. As respostas são mais rápidas, como você falou, porque não adianta eu ter o melhor sistema eletrônico de vigilância, ter a tecnologia, se a minha resposta não é rápida. Então, eu tenho lá, posso instalar sistemas de detecção de movimento, detecção de pessoas, reconhecimento facial, mas se eu não tiver a pessoa ali para atuar, inibir naquele momento, o tempo, resposta, pode ser aí muito grande, e aí você já perdeu, você já foi roubado, você já foi furtado. As falhas técnicas, outra desvantagem que acontecem, falhas técnicas, a falta de flexibilidade e a manutenção, Wilson, também termina sendo uma complexidade para esses sistemas que são remotos. Então, você falou muito bem, o ideal é ter o sistema, um sistema que seja avançado, que tenha uma tecnologia de ponta e tenha também a pessoa humana, que tenha o porteiro, para dar assistência devida ali, inibir, no caso aí de tiver algum bandido que entre ou tente entrar aí no teu condomínio, no teu prédio, no teu edifício. Perfeito, coronel, concordo com o senhor perfeitamente, queria ouvir o senhor assinando embaixo, assino embaixo também. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então as dicas que o senhor preparou então, para que as pessoas fiquem antenadas e não caiam nesses golpes, ou então evitem que eles aconteçam. Vamos lá, dicas para deixar o condomínio mais seguro. Controle de acesso eficiente. Tem que ter um controle de acesso eficiente. Se você não tiver um controle de acesso com senhas eficientes, utilizando cartões, enfim, você tem que solicitar da empresa que está trabalhando para você que ele tenha esse controle de forma eficiente, principalmente não ser portões frágeis de fácil abertura. Então, tem que ter essa eficiência na hora de contratar. Câmeras de vigilância estratégicas. Essa é uma parte importante, Wilson. Por que câmeras de vigilância estratégica? Porque não adianta você encher o teu prédio, o teu condomínio de câmeras, se elas não estão posicionadas de forma estratégica. Eu tenho que cobrir todos os pontos cegos. Eu tenho que ter câmeras onde eu preciso que ela veja que entrou, ou se entrou alguém que eu não queria que entrasse. E com detecção de movimento. Então, eu tenho que fazer tudo isso, principalmente à noite, para que eu tenha a visibilidade. E aí tem que ser uma câmera com infravermelho, para que eu não tenha essa dificuldade de enxergar, de identificar quem entrou naquele local. Outra situação é a iluminação adequada. Quando você faz essa iluminação, é iluminação do ambiente, é isso, coronel? Iluminação do ambiente, Wilson. Quanto mais escuro o ambiente, mais fácil para o bandido, mais difícil para você detectar que alguém entrou, alguém está naquele local. Até mesmo alguém pode entrar, ficar ali no escuro, aguardando você descer do veículo, para você ser a presa dele, para você ser abordado por ele, e aí você sofreu um assalto, ou até mesmo um crime. Então, é importantíssimo a gente ter o local bem iluminado. Isso serve para prédios e serve para condomínios fechados. Perfeito. Muito bem. Vamos ver, então, mais outras dicas. Monitoramento em tempo real e conscientização dos moradores. O monitoramento em tempo real, Wilson, vai facilitar para que tanto a empresa, ela veja aí a hora que entrou alguém, né, e vai estar vendo em tempo real, como serve também para avisar ali quando há presença de alguém, explode lá na tela de quem está monitorando e a pessoa consegue visualizar em tempo real alguém que entrou no local que não era para ter entrado. Perfeito. Muito bem. Coronel, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui. São assuntos muito importantes que devem ser debatidos, para que todo mundo fique antenado. É aquilo que eu continuo dizendo. Tecnologia aliada ao ser humano dá certo, e com certeza a resposta é mais rápida. O senhor assinou embaixo. Parabéns. Ô, Coronel, quem quiser entrar em contato com o senhor, então, como é que faz? Então, arroba, Coronel N. Bolivar, está aqui na telinha, interage com ele. Inclusive, assuntos que foram debatidos aqui, foram trazidos através das pessoas que interagem com o Coronel, né, Coronel? Exato. Wilson, a tecnologia foi feita por uma pessoa, pelo humano. E ela precisa que o humano continue ainda operando essa tecnologia. Ela só vai ajudar. Mas a presença, você falou bem, a presença da pessoa humana é fundamental. Aproveitar, Wilson, mandar um abraço aí para Amparo, a mãe da Renata, que está sempre assistindo aí o programa, gosta muito de você, então mandar esse abraço para ela. Beijo aí, Renata e a todos da família. Coronel, um abraço grande, boa semana, sucesso e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Wilson, fiquem com Deus aí. Beijo no coração. Beijo no coração, sucesso. Tamo juntos, até a próxima, se Deus quiser. Coronel, isso, aquele morrinho. Explica para a gente, presta ação de serviço pura para você que acompanha aqui o Fenômeno. Fique alerta, tá?